Em 2011, fui para a Bélgica participar do Europalha. O Europalha é um festival bienal que em cada edição homenageia um país. 2011 foi o ano do Brasil. O Europalha recebeu brasileiros, músicos, artistas, bailarinos, diretores, escritores. Eu deveria embarcar no dia 26 de novembro pela Air France, no aeroporto Charles de Gaulle, para Bruxelas.